AP é o Ethereum Improvement Proposal, então todas as vezes que o Ethereum ou qualquer criptomoeda ela vai sofrer alguma alteração, ela se dá a partir de propostas, então devs vão lá, fazem a sua proposta isso fica disponível na rede, o pessoal discute sobre isso, normalmente no GitHub o pessoal discute quando chega num consenso no formato, se está tudo certo, ok, aí eles decidem se entram ou não então o Bitcoin é BIP, Bitcoin Improvement Proposal, no Ethereum é EIP, no Ethereum Classic é ECIP então eles usam mesmo esse padrãozinho e as coisas são meio que discutidas, então EIP é isso o que vai acontecer, por que a EIP 1559 é importante? porque ela é parte de um upgrade que vai acontecer no Ethereum programado para julho e dentro dessa alteração, desse upgrade que vai acontecer no Ethereum em julho, tem algumas coisas então uma delas é a EIP 1559, outra é uma criação de um código novo chamado Base Fee a gente vai ver o que é isso, o pessoal vai pegar aquele, no Ethereum ele tem uma bomba relógio para aumentar a dificuldade para acabar com o Proof of Work do Ethereum impossibilitar o Proof of Work no Ethereum, porque é uma forma que eles teriam de forçar a mudança para o Proof of Stake bom, essa bomba, o pessoal chama até de Ice Age, era do gelo, a Mainnet vai ficar congelada para a mineração ela já foi postergada inúmeras vezes, novamente será postergada para o 1º de dezembro de 2021 por que ela está sendo postergada? porque o Ethereum, é o Proof of Stake do Ethereum, o ETH2, ele não conseguiu cumprir o roadmap proposto potencialmente vai atrasar, e se ele vai atrasar, você não pode colocar uma bomba relógio, deixar ela ativa então você posterga, então esse já é um sinal de que o estabelecimento do ETH2 é funcional mesmo talvez ele não cumpra as datas, ele vai ser atrasado então, vamos lá, o EIP1559, ele fala sobre uma mudança na estrutura do FII dos mineradores no Ethereum, que vai ser implementado com esse upgrade, que chama London, que acontece em julho, teoricamente até acontecer, a gente sabe que o tempo passa então, as EIPs são organizadas nesse site, eips.ethereum.org, barrei EIPs estão todas as propostas lá, votadas, não votadas, está tudo lá organizadinho e tal, e essa EIP, ela foi escrita pelo Vitalik e outros devs do Ethereum e ela foi criada lá em 2019, ela não é de hoje, não é uma coisa de hoje lembram que a gente já comentou sobre isso também o tempo que demora, né, para as coisas amadurecerem nesses blockchains, esses blockchains realmente descentralizados o tempo que as coisas demoram para amadurecer e serem implementadas então, passando, né, a parte técnica toda a principal motivação, aí está claro para todo mundo, né essa volatilidade no preço, nas transações o quanto você paga de FII para fazer uma transação a dificuldade de você calcular isso porque é um parto toda vez que você vai mandar uma transação no Ethereum saber qual que é o FII correto para a sua transação não ficar parada lá por horas e as wallets, elas não conseguem calcular isso automático porque é difícil calcular automaticamente você prever o valor da FII adequada para que as pessoas não paguem o valor excessivo para que paguem um FII justo só que, como é difícil de calcular todo mundo acaba jogando um FII mais alto para ter a sua transação entrando rápida principalmente agora com a explosão do DeFi e as exchanges descentralizadas então, eles tentam, né, uma das motivações é essa volatilidade que não te permite calcular esse FII, né eles falam, né, Needless Delay for Users esse tempo desnecessário que os usuários têm que esperar para a sua transação com um FII adequado ou baixo ser registrado na rede porque ele não conseguiu calcular adequadamente, né o FII, assim como no Bitcoin ela é meio que uma, é um leilão então, a gente sabe que os mineradores para colocar o bloco na rede ele escolhe as transações que têm um FII maior então, ele faz uma seleção porque eles têm acesso a uma área então, você tem toda transação que você faz para a rede ela vai antes para uma área chamada Main Pool que são as transações não confirmadas, tá resgatando um pouquinho eu já falei bastante disso em outros lugares mas vou resgatar lá do Bitcoin, tá a Main Pool no Ethereum tem a mesma funcionalidade então, lá no Bitcoin por que a Main Pool existe? porque toda transação ela vai para esse bolsão é como se fosse um banco de dados, tá de transações não confirmadas ou seja, transações que não foram incluídas em bloco pelos mineradores o minerador, ele vai lá, olha esse banco de dados escolhe as transações para compor um bloco por quê? porque o bloco tem um tamanho finito tá, e no Bitcoin a gente tem aquela discussão do aumento do tamanho do bloco então, você não pode, você não consegue pegar todas as transações que estão no Main Pool e colocar num bloco então, você tem que escolher se você tem que escolher e eu sou minerador eu vou dar preferência para colocar no meu bloco as transações que têm um FII maior que são daquelas pessoas que estão deixando um troco a mais para mim, minerador óbvio, né, eu preciso lucrar já que o meu trabalho de mineração depende de muita computação muito despenho de energia muito equipamento por causa do Proof of Work então, eu deixo esse FII eu mando a transação com o FII no Bitcoin, o FII até é opcional no Ethereum não mas no Bitcoin, você pode mandar uma transação sem FII você fala assim, eu não quero pagar o minerador manda sem FII provavelmente, sua transação nunca será concluída aí você vai mandar um FII um FII mais alto, mais alto, mais alto até que o minerador, sim, está traído por aquela transação e fala, ok, tem uma transação aqui vou pegar a sua e vou colocar no meu bloco então, o esquema de FII ele é meio que um leilão mesmo só que esse leilão ele trouxe uns problemas como isso, você tem muito mais principalmente com depois dessas exchanges descentralizadas o DeFi ele permite que você faça não precise de uma exchange para fazer o seu trade perfeito acho que para isso está claro para todo mundo a gente tem a dificuldade de calcular o FII beleza, está claro para todo mundo porque quem já fez uma transação no Ethereum sabe o caos que é e aí você vai fazer uma transação que nem eu demonstrei aqui eu quero lançar um NFT quero registrar uma informação vou pagar lá quase 30 dólares para registrar uma coisa no Ethereum então é muito caro então, o que eles colocam para resolver essa questão para resolver isso essa proposta ela pretende dividir bom, ele até fala aqui no ajuste o FII opa valeu valeu pelo Prime estamos juntos estamos juntos a câmera frontal sempre é um delay entre a imagem e o som pode ser que o sistema que eu tenha feito aqui para tentar melhorar a performance do computador eu tenha piorado alguma coisa no OBS embora eu não tenha mexido diretamente na câmera eu peço desculpas é só na câmera frontal eu vou ver se tem alguma coisa que eu consigo fazer depois para melhorar isso aqui mas tudo bem eu vou trabalhar mais com a câmera lateral e depois eu vejo o que eu posso fazer com a câmera frontal o que pode ter acontecido então por causa do condicionamento de rede e você precisa mandar um FII mais alto o minerador escolhe sua transação você tem que ficar escolhendo o FII beleza para resolver isso eles falaram o seguinte e se a gente ao invés de mandar um FII só para o minerador a gente mandar a gente quebrar esse FII em duas partes quebra em duas uma que é para pagar uma para evitar spam o papel do FII principalmente é evitar spam coisa que nos blockchains sem recompensa no bloco sofrem blockchains que não dão essa recompensa para o minerador promovem a possibilidade do spam e outros problemas então eles quebram em duas partes uma parte que eles chamam de base FII esse base FII ele também vai ser relacionado ao tamanho do bloco que vai ser um pouquinho flexível como que ele vai calcular esse base FII que é um FII básico que você vai pagar ele de qualquer jeito ele não vai para o minerador você vai pagar esse cara ele vai ver quantas transações tem no bloco vai calcular um FII básico baseado no total de transações que um bloco pode ter que é na casa de 600 transações e se precisar um pouquinho a mais um pouquinho a menos ele se ajusta um pouquinho para cima um pouquinho para baixo então o bloco em si ele fica mais flexível tá então o bloco fica flexível beleza então o base FII a gente vê que ele tem uma característica de flexibilizar um pouquinho o tamanho do bloco se ajustar ligeiramente para cima e se ajustar literalmente um pouquinho para baixo tá um pouquinho para cima um pouquinho para baixo para que ele fique estável então a IP1559 uma das primeiras coisas que eles trazem é tentar fazer com que o FII do Ethereum fique mais estável e que acabe com essa volatilidade porque ele vai ser baseado em processamento não baseado em leilão tá então o primeiro ponto a segunda parte do FII que eles quebraram eles chamam de parte de incentivo então é como depois que você pegou um Uber e você quer dar uma caixinha para o cara só que a caixinha é obrigatória tá mas você quer deixar uma caixinha e você escolhe quanto de caixinha você vai dar então para continuar esse jogo da recompensa ao minerador ele ainda poder escolher qual a transação que entra ele vai permitir que você coloque determine esse FII para o minerador nessa segunda parte então uma primeira parte é básica para fazer o processamento e para evitar spam beleza a segunda parte do FII esse cai na mão do minerador o que é importante a gente lembrar o Base FII quando ele for pago depois ele vai ser queimado o Ethereum vai queimar esse Base FII o que significa que vai mudar a taxa de inflação da moeda porque hoje o Ethereum não tem uma política de queima de tokens ela só tem uma política de emissão de tokens a de Eternum e aí ele coloca pela primeira vez no protocolo uma política de queima de tokens então o Base FII além de mudar um pouco a estrutura do bloco e esse FII poder ser um pouco flexibilizado um pouquinho para cima um pouquinho para baixo ligeiramente ele cria uma pequena deflação sim porque o que for pago que é a parte que espera-se que seja a parte pesada do FII que é a de processamento ela será queimada e isso pode causar uma pequena deflação sim no valor do Ether tá lembrando que o Ether não existe um controle sobre a quantidade de Ethers emitidos ele não é um escasso isso vai compensar certa parte da oferta vai compensar certa parte da oferta sim é uma sem dúvida talvez para tornar mais trazer uma racionalidade para o valor com potencial de aumento do valor futuro então a gente só não pode dizer que o Ether vai ficar escasso porque a gente não sabe quantos Ethers serão emitidos a gente poderia dizer se tivesse um número um cap para o Ether mas não tem mas é um caminho já é um grande passo o fato do Ether desse o base e FI ser queimado beleza e a segunda parte vai para o minerador por que vai para o minerador para incentivar o minerador a escolher as transações e ser recompensado pelo trabalho que ele está fazendo também com o FII vamos lá por que como que é feito eu vou tentar encontrar aqui eu trouxe uma página explica porque os links depois eu vou passar para vocês porque senão fica muito só falando e vocês ficam sem referência então a estrutura do FII no Ethereum ela tem três partes a recompensa pelo bloco minerado igual ao Bitcoin o FII inteiro o transaction FII igual ao Bitcoin e ele recebe uma recompensa extra pelos blocos que ele chama de ANCLE sendo parte do bloco e aí eu preciso parar também e explicar um pouquinho o que é esse bloco o bloco ANCLE vocês já devem ter ouvido falar que no Bitcoin você tem as orphan chains como que isso acontece quando dois mineradores mineram o bloco ao mesmo tempo mesmo que o bloco seja diferente ele coloca dois blocos na rede a rede aceita porque matematicamente é viável o bloco está correto colocou os dois blocos lá depois os mineradores tem que escolher qual bloco que ele vai continuar dando sequência porque ganha a chain maior é uma chain só quando os mineradores dão continuidade em uma chain e aquela outra chain que estava sendo minerada ela é abandonada ela é chamada de orphan chain então isso no Bitcoin e no Bitcoin ela é literalmente abandonada todas as transações que estavam lá elas não são colocadas no blockchain elas não aparecem no blockchain então as transações são desfeitas como se elas nunca tivessem acontecido se você olhar na sua wallet o fundo volta e aquela transação nunca foi feita se você olhar a transação no blockchain a transação não existe então a orphan chain ela tem a característica de ser abandonada no Ethereum como o tempo de bloco é inferior ao do Bitcoin tá tá na casa de 15 segundos 12 a 15 segundos um bloco enquanto no Bitcoin a gente sabe que o bloco demora 10 minutos no Ethereum de 12 a 15 segundos você acaba tendo muito mais em quantidade dessas orphan chains no Ethereum elas foram chamadas de uncle elas não são orphans mas é uma chain é um tio é um tiozão que tá lá entrou na fila errada e tá lá na espera o que o Ethereum fez pra não perder as transações como acontecem nas orphan chains do Bitcoin essa uncle chain ela pode ser pega e minerada novamente tá então o minerador que utiliza dos seus recursos pra pegar essa chain que ficou solta porque ela não entrou no bloco ele pode pegar aquilo lá e reminerar e aí ele pega aquilo lá e referencia no blockchain principal caso ele tenha sucesso então ele pega ele tem uma recompensa que varia entre 7 e 8 avos 2 e 8 avos por ter feito esse trabalho de mineração afinal ele está reprocessando as transações do bloco dessa chain e também ele pega acho que é 1 32 avos tá até aqui 1 32 avos se ele referenciar até os dois uncle blocks recentes e referenciar esses caras então colocou no blockchain enquanto ele tá minerando colocou no bloco junto minerou junto e colocou na rede então ele ganha de recompensa 2 Ether por ter minerado um bloco ele hoje ganha o FII das transações e ele ganha uma recompensa extra por ter dispendido do seu poder computacional pra minerar esses blocos que ficaram pra trás que são os chamados uncle tá ok então eu precisava voltar nisso pra gente ter uma ideia do que acontece tá aqui o resto é tudo meio técnico aqui a gente não precisa ver então vou voltar lá pra EIP onde eu estava EIP tá aqui não errei é essa então eu queria até mostrar um gráfico aqui que eu peguei pra gente ter uma ideia do que acontece com as aqui então beleza a recompensa por bloco eu queria mostrar aqui então são os dois Ether fixo mais o FII mais o fato dele ter processado um ANCLE e ter referenciado o ANCLE no bloco tá então a recompensa média por bloco hoje tá está na casa de 11 mil dólares quase 11.400 e poucos dólares tá e nas últimas 24 horas o só de FII de transação equivaleu a 73 milhões de dólares e os FIIs sozinhos representam 35% da recompensa do minerador tá então é da recompensa toda que ele tem no bloco então beleza essas informações aqui é pra ilustrar o quanto o FII representa dentro de um bloco hoje pra gente vou voltar lá na EIP então a EIP quando ela ela remodela essa essa esse FII de transação o minerador vai receber potencialmente menos e isso realmente tá causando um caos na discussão entre os mineradores dizendo que pode ser que eles forquem o Ethereum para não aceitar esse tipo de coisa então tem um movimento muito grande tinha uma lista e eu perdi a lista das mineradoras que já implementaram a a a a a a e as outras estão com o caminho da implementação da EIP e as outras que não isso tem em algum lugar eu vou tentar achar depois de novo e então essa atualização talvez não fique atrativa para os mineradores Alma porque se o minerador não vai receber mais o valor inteiro do FII ele vai receber só um pequeno pedaço que você vai deixar para o minerador que é um incentivo é como aquela aquele aquele sei lá que você deixa no Uber que depois que você pega o Uber ou pega através do aplicativo de táxi que você deixa um troco para o cara você vai escolher e vai ficar por conta das pessoas então vai ter um mínimo que vai ser as wallets vão implementar esse mínimo fixo e o máximo você vai definir então essa atualização ela fica boa para os usuários ela não fica tão boa para os mineradores e está rolando uma discussão grande se os caras vão adotar ou não porque se 35% do ganho dos caras é FII inteiro isso vai ser reduzido para quanto qual a porcentagem né então pode ser que não fique atrativo e tem um outro porém que piora a situação né bom a gente já viu então que o FII ele é uma espécie de leilão né para sua transação ser colocada num bloco mais rápido hoje você aumenta o FII e essa transação entra no bloco mais rápido quando a gente fala em exchanges descentralizadas a gente tem botes qualquer exchange vamos falar arbitragem vocês já devem ter falado em arbitragem arbitragem eu estou passando por um monte de tópicos para poder ilustrar o conceito final tá então eu tenho que dar essas explicações antes eu peço licença tenho que dar explicação antes para poder voltar no assunto então arbitragem é quando você vê uma oportunidade de compra numa exchange boa e vê uma oportunidade de venda numa outra exchange boa então o que você faz tem duas maneiras você pode fazer ela de maneira triangulada você compra em uma manda para outra e vende você compra onde está mais barato e vende onde está mais caro e um outro modelo onde você deixa fundo nas duas exchanges você compra em uma com o fundo que você tem lá vende na outra com o fundo que você tem lá e você depois remaneja faz o o remanejamento só do seu lucro tá mas você já deixa o fundo nas exchanges que você quer trabalhar óbvio que hoje existem bots robôs trabalhando nessa arbitragem e eles são muito mais rápidos que os humanos eles estão olhando lá em tempo real as oportunidades de compra oportunidade de venda em diversos exchanges mapeadas e aí ele executa sozinho e faz essa compra e venda maravilha no mundo no mundo off chain nas exchanges tradicionais quando a gente vem para exchange descentralizada a coisa muda um pouco de figura o Limar deixa eu ver aqui vou ler o seu comentário eu vou fazer o seguinte eu vou terminar meu pensamento e eu volto no seu comentário então quando a gente vai para a exchange descentralizada a gente também tem bots operando nas exchanges descentralizadas então os bots como tudo acontece on chain o bot ele tem que ficar olhando para uma oportunidade em uma oportunidade em outra levar em consideração a feed transação para poder mandar isso para o blockchain então o pessoal fez os bots que ficam fazendo arbitragem ok o pessoal desenvolveu um outro tipo de bot tem um termo para isso eles colocam aqui vamos falar riscos essa parte aqui que eles falam riscos reduzindo riscos associados ao MEV minor tractable value esse cara aqui é dele que eu estou falando agora tá então o que é o MEV tem vários tipos de MEV eu vou entrar aqui nos principais tá o minor extractable value ele é quando o minerador consegue extrair mais valor do que está acontecendo na rede então vamos lá o minerador ele já extrai mais valor da rede só pelo fato de que ele pode organizar as transações que entram no bloco primeiro tipo de MEV que é feito desde sempre ele escolhe as transações que são mais atrativas para ele e coloca no bloco fazendo com que o congestionamento da rede o beneficie primeiro tipo de MEV tá segundo tipo de MEV robôs de arbitragem lutando contra outros robôs de arbitragem então o robô ele fica olhando não a oportunidade mas quando um outro robô colocou a posição no blockchain para poder executar a outra ponta então ao invés de olhar as oportunidades de arbitragem em diferentes redes ele monitora as transações e quando a transação ele monitora as transações e as oportunidades então quando a transação é colocada na rede ele coloca uma outra transação com um FII maior o minerador vai se sentir atraído pela transação de FII maior e outro bot vai colocar uma com FII maior ainda então isso faz com que para o minerador as transações vão ficando mais caras porque no ambiente no ambiente on-chain nas exchanges descentralizadas o que você vai receber no final assim que você viu a oportunidade você desconta o FII aplicado então eu tenho uma oportunidade de compra por 3 em uma venda por 5 em outra o valor final que eu vou receber vai ser descontado a taxa então esse 5 pode virar 2 pode ser que o 5 vire 2 ou vire 3 no final da oportunidade então os robôs eles ficam olhando para as transações e quando tem uma transação grande sendo colocada por robôs ou por pessoas ele coloca uma transação em cima isso faz com que o FII aumente e esse jogo de FII acaba ficando cada vez maior então o usuário final na exchange descentralizada ele acaba ganhando muito pouco porque teve a briga de FII você vai descontar o FII que ele vai tirar daquela posição que estava em aberto ele vai tirar menos então isso acontece de robôs lutando contra robôs e isso com certeza inunda a rede de transações deixa a rede mais lenta aumenta o trabalho dos mineradores de ter que selecionar as transações mas é um trabalho bom para eles porque cada vez FII maior e ele se beneficia segundo tipo de MEV é péssimo para o usuário é péssimo só beneficia o minerador aí eu vou falar de mais um que aí começou a acontecer pelos mineradores vocês se lembram como a gente falou os mineradores eles são a porta final são eles que definem a sequência e quais transações entram no bloco baseado nos FIIs que estão lá na transação então vamos supor que uma transação um bloco uma transação vai gerar um FII uma oportunidade de 10 mil dólares vamos chamar de oportunidade lembra que o minerador ele também tem acesso àquela área onde as transações são armazenadas antes de serem colocadas no bloco então o robô do trade que está lutando contra o outro robô ele está olhando lá esse lugar para olhar a transação não só a oportunidade no exchange ele olha lá para a transação o minerador também tem acesso a esse lugar e lembra que é ele que define qual transação que entra na rede então o que começou a acontecer foi que mineradores ao verem que a oportunidade é muito boa ele mesmo coloca uma transação dele lá e como ele está colocando a transação ele pode colocar a transação inclusive sem FII porque ele define a ordem e o que entra no bloco então o minerador ele começa a brigar com os botes nessa guerra que estão fazendo trade nas exchanges descentralizadas se a oportunidade de trade for maior do que a quantidade de FII que ele receberia por aquele bloco para o minerador faz muito sentido colocar uma transação ele copiar a transação da oportunidade do cara sem FII só que ele fazendo a transação e colocando esse bloco ele vai receber ele vai perder o FII mas a oportunidade do trade está garantida por um minerador já que ele é o porteiro ele é o gatekeeper ele é o sequenciador das transações e ele que define qual transação ele está colocando no bloco para ser minerada isso está acontecendo então esse é um tipo de MEV que ele ele não beneficia a pessoa original que colocou a oportunidade porque ele está se intrometendo no meio deixando a transação do cara de lado então a transação da pessoa não entra no bloco mas entra a dele que é uma cópia da transação sem FII porque ele sabe que a recompensa por aquele trade é maior do que a recompensa que ele receberia como pagamento de FII olha que loucura que ponto chegamos então uma das coisas importantíssimas que a EP1559 provê para a gente com essa estabilização do FII que é queimado e um valor variável de incentivo para a mineração que é menor eles entendem que você poderia mitigar você não acaba com essa guerra mas você mitiga essa guerra e diminui a incidência de maus players no mercado ao mesmo tempo que você melhora a usabilidade para o usuário final que faz a transação e quer sua transação colocada na rede no menor tempo possível e que ninguém tenha interesse em substituir a sua transação para pegar aquela oportunidade melhor que você porque eles estão numa ponta melhor então fazer arbitragem manual em exchanges descentralizadas virou um caos e quase que um jogo injusto para quem tenta fazer isso sozinho porque você tem robôs que antes já era briga de robôs nas exchanges fazendo trade aí fizeram robôs que começaram a lutar contra outros robôs e aí entrou um outro cara no mercado que é o minerador que é o detentor final de quem coloca ou não coloca a transação no bloco esse cara entrou no jogo também e ele está na posição mais privilegiada de todas então a AP ela sim fazendo esse combate inclusive os mineradores que estão jogando mal me faz ter mais clareza de que os mineradores não vão gostar tanto dessa coisa então assim para a usabilidade a AP é super positiva para o minerador provavelmente nem tanto então eu vou compartilhar depois os links que eu tenho aqui esse e eu tenho os links também de uma série educacional explicando o minerar assertible válido pela Chainlink ela é mais técnica essa da Chainlink eu acho que ela não traz uma explicação muito clara do caso principalmente esse caso do minerador ele fala de bots mas ele não fala do minerador fazendo isso o minerador está e tem uma outra bacana aqui desse instituto de pesquisa que também explica de uma maneira legal como que funciona os papers e tal esses caras trabalham muito em cima de papers é muito bacana mas a linguagem que eles usam aqui eu acho que é mais acessível eu vou compartilhar com vocês também se joga no Google Translator e aí ele vai trazer para você num formato legal tá bom pessoal foi pesado eu sei mas eu acho que eu consegui cobrir o que eu tinha para falar aqui do deixa eu só ver e eu tenho mais alguma coisa que eu gostaria de trazer em relação aos pisos não é basicamente isso só eu estou olhando agora eu acho que o delay está menor deve ter sido alguma estabilidade da minha máquina da voz aparentemente não sei vamos ver então na própria página minha está mostrando aqui na própria página da AIP tem uma página no YouTube está falando quem já está dando suporte e quem não dá eu vou pegar esse link e vou mandar junto na descrição passa para a gente qualquer coisa cola no chat e eu pego de lá o link pessoal certo pessoal então sobre a AIP eu queria falar